Na próxima sexta-feira, o programa Ponto de Vista recebe a turismóloga Fabíola Menezes dos Santos e pesquisa o potencial geoturístico de Guarulhos. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre as cachoeiras e também o projeto do Geoparque Ciclo do Ouro de Guarulhos, não deixe de assistir. Nesta sexta-feira, a partir das 7 horas da noite, o Ponto de Vista.